Oi, todo mundo! Bom pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa do blog ODIADALILA.COM e eu tô aqui hoje pra falar sobre essa escova maravilhosa. É uma escova da Polishop, é da Coné, e é aquela escova rotativa. Aqui você escolhe, tem umas opções, onde fica muito quente, quente, normal assim, e um mais geladinho. Sendo que, quando sai o vapor gelado, a escova não gira. Eu gosto do meio termo, tipo, do quente, e ela gira tanto pra esquerda quanto pra direita. Toda vez que eu uso essa escova, eu uso pra deixar os cabelos lisos, e eu vou mostrar pra vocês agora como eu utilizo essa escova. Bom, meninas, eu comecei com o cabelo meio seco, meio molhado. Eu vou separando vestinhas, e vou passando a escova, rodando sempre pro lado de fora, porque eu prefiro que as pontas fiquem pra fora. De vez eu vou rodando e embanando, porque eu não tenho prática nenhuma com esse tipo de coisa, sério. Mas, assim, é bem simples de utilizar. Se você tiver força pra poder puxar os filhos, a escova fica muito melhor, dura por muito mais tempo. E, bom, resumidamente, é isso, sabe? Você vai separando as meshas do seu cabelo, passa a escova, vai com calma pra poder secar e fazer a escova de fato. E é muito mais prática do que a escova normal. Você não precisa ficar segurando a escova e o secador, sabe? Eu acho que, no fim das contas, ela também deixa o cabelo bem mais brilhoso. Como vocês puderam ver, a escova é bem prática e ela funciona, inclusive, comigo. Quem me acompanha sabe que, vira e mexe, eu tô falando do meu cabelo. O meu cabelo é extremamente fino, eu tenho muito pouco cabelo e eu sempre tive medo de usar essa escova, assim como eu sempre tive medo de usar aquele Miracore da Conair também, sabe? E eu usei a escova, já é a terceira ou quarta vez que eu uso essa escova. E é super normal, é bem tranquilo. De vez em quando o meu cabelo encosta, como vocês puderam ver pelo vídeo. Vira e mexe, acontece do meu cabelo enrolar. Mas, cara, ele não fica preso, ele não dá trabalho pra soltar, sabe? Eu não tenho problema nenhum. E eu sou péssima pra fazer escova, gente. Péssima. Eu não tenho força na mão pra ficar puxando o cabelo, especialmente aqui atrás. E com essa escova giratória, fica perfeito. Eu demoro cerca de 15 minutos, no máximo, pra fazer escova no meu cabelo. E isso morrendo de rir, brincando com a minha irmã, tirando foto pro Instagram e pro Snapchat. Vocês estão fora. Então é super tranquilo, muito prático. Eu realmente recomendo essa escova, porque ela quebra um galhão. Ela é ótima. Então é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, lembre-se de clicar no joinha. Comenta aqui embaixo se você já testou essa escova, se você tem vontade de comprar, se você tem alguma dúvida sobre ela, porque eu posso tentar te ajudar. E durante a semana eu espero vocês no blog, o dia-da-lila.com, porque tem posts todos os dias. Eu também sou muito presente no Instagram, que é o dia-da-lila. Gente, por lá eu posto foto diária. Pelo menos duas ou três fotos, assim, ó. Com um monte de coisas interessantes que estão acontecendo no meu dia. Eu também aguardo vocês na fanpage do blog, que é barra o dia-da-lila. E por lá eu compartilho posts, compartilho fotos dessas interessantes, assim, da gente rir. Fotos motivacionais, sabe? Essas coisas assim. Eu gosto muito disso. Por lá a gente também papeia um bocado. Outra rede social que eu me amarro e eu tô todos os dias, né, ela conversando com as leitoras, é o Twitter, que é barra... Mentira! O Twitter não é barra, o Twitter é arroba. O dia-da-lila, underline. E uma outra rede social que eu acabei de entrar, eu tô bebezinha, é o Snapchat. Então se você tiver a fim de me acompanhar por lá também, com coisas engraçadas que acontecem no meu dia-a-dia relacionadas ao trabalho, é o dia-da-lila. Bom, galera, eu espero vocês por todas essas redes sociais. Os links clicáveis estão aqui no box de informação. E a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!